Estilo Modas 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 Diz-se, ei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Diz-se, ei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Diz-se, ei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Diz-se, ei, que droga, no seu beijo foda. Diz-se, ei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Diz-se, ei, que droga, 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 no seu beijo foda. Diz-se, ei, que droga. Diz-se, ei, que droga, no seu beijo foda. 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 Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, nordinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa verdade perigosa, hoje a midinha é bom demais Ai, 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 ai Apanha o CD de Brasília FD Divulgações Para a Chibinha da Mídia FD Divulgações Para me chamar eu vou Se eu tô até com a roupa de rir com você Eu gosto quando me abraça forte Tá cheio no meu cangote Ai, 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 ai Não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui Deixa me guiar o outro dadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho No meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Fico que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Fico que gostoso Eu quero mais Tô até com a roupa de rir com você Eu gosto quando tu me abraça forte Tá cheio no meu cangote Ai, 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 ai Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho No meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Fico que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Fico que gostoso Eu quero mais A prancha de julgação Jacobina O patrão do Antônio Guaresma Martônio E Elinaldo Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Chama no piseio Time to fix Que eu vi Aprexionada Time to fix Que eu vi Aprexionada Varedão da condição Time to fix Que eu vi Aprexionada Quanto mais cê manda Mais homem na vida Adão de construções Time to fix Que eu vi Aprexionada É de cara ua Time to fix Que eu vi Aprexionada Time to fix Que eu vi Aprexionada Quanto mais cê manda Mais alguém Pra via Eu descobri uma chavinha E abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abre o coração dessa novinha Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Chama no piseio Time to fix Que eu vi Aprexionada Time to fix Que eu vi Aprexionada Time to fix Que eu vi Aprexionada Quanto mais cê manda Mais homem na vida Adão de construções Que eu vi Aprexionada Time to fix Que eu vi Aprexionada Time to fix Que eu vi Aprexionada Quanto mais cê manda Mais homem na vida Adão de construções Modas Desse é acessórios Meu patrão Marco Motos Pancadão treme treme Você mudou comigo Não fala mais A nossa relação Eu tô querendo Te levar a sério Você brincando Com meu coração Se não quer mais O que aconteceu Por favor me dê uma resposta Me diz O que o pato fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço Da minha morena E sem você Eu não consigo viver E não acaba não Não sei mais o que passa Sem você aqui Serrei Peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa Para te dizer Eu amo você Meu patrão Jorge De coqueiro Aquele abraço Você mudou comigo Você mudou comigo Não fala mais A nossa relação Eu tô querendo Te levar a sério Você brincando Com meu coração Se não quer mais Se não quer mais O que aconteceu Por favor me dê uma resposta E diz O que o pato fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço Da minha morena Sem você Sem você Sem você Não consigo viver E não acaba não Não sei mais o que passa Sem você aqui Serrei Peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa Para te dizer Eu amo você Para e dão um gás vazio Chamando o swing Elvane Silva Ela vem bota Bate novinha Fica à vontade Pensando na vontade Que hoje é sacanagem É de maracujá O pico pra relaxar Cabeixada Nacentada Cabeixada Rebolada Vai Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola Neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola Neném De quatro De quatro Minha bola Nesse rap Ela gente de quatro De quatro Ai, ai, caralho De quatro De quatro Minha bola Nesse rap Ela gente de quatro De quatro Ai, ai, caralho Chama no piseiro Maridão terrorista Ela vem bota Bate novinha Fica à vontade Vem sentando Que hoje é sacanagem É de maracujá O pico pra relaxar Cabeixada Nacentada Cabeixada Rebolada Vai Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola Neném Mostra a habilidade Mostra o seu talento Rebola Neném Mostra a habilidade Que essa raba Tem Mostra o seu talento Rebola Neném Mostra a habilidade Que essa raba Rebola Neném Jalvani, se o homem voa E dez as teclas, é de despercursar Ela promete me ligar, mas aumenta e solta carinho Promete me ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho O que é diferente da Zingual, é fenomenal Quando bate o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E tem umas coisas que só ela sabe É minha tara metade, é minha tara metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E tem umas coisas que só ela sabe É minha tara metade, é minha tara metade Por isso que a gente é de verdade Chama no piseio Jalvani e Silva ao vivo Bora meu mano Jão, meu mano da Chaga Ela promete me ligar, mas aumenta e solta carinho Promete me amar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque é diferente da Zingual, é fenomenal Quando bate o olho nela, aí eu disse ela E aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E tem umas coisas que só ela sabe É minha tara metade, é minha tara metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E tem umas coisas que só ela sabe É minha tara metade, é minha tara metade Por isso que a gente é de verdade Paredinha tripulada, meu padrão Eles lá, deixa eu não ir Toda vez que eu jogo anzol, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda localização, marca 10 Mas sempre de marcas morre Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar, me quer Vamos para hoje Tô doido pra ter você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no vulco, vulco, vulco Só no vulco, vulco, vulco Tô doido pra ter você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no vulco, vulco, vulco Sa no vulco, vulco, vulco Fazendo coisa de adulto Só no vulco, vulco, vulco Só no vulco, vulco, vulco Chama não fazer Toda vez que eu jogo o anzol, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda localização, marca dez Mas sempre de marcas nove Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar me quer Vambora hoje Tô doido pra ter você Nessa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no fucu, fucu, fucu Só no fucu, fucu, fucu Tô doido pra ter você Nessa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no fucu, fucu, fucu Só no fucu, fucu, fucu Fazendo coisa de adulto Só no fucu, fucu, fucu Só no vucu, 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 fazendo coisa de adulto Só no vucu, 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 fazendo coisa de adulto Já vai vestir o alvo e vou Eu sei que não Nossa história de amor, eu sei Não acabou Você foi sem querer Pagoei você Mas quem chorou foi eu Por não me escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com o perigo hoje Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou o limite Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme é você Eu sei Eu sei Foi sem querer Que eu magoei Quanto você Eu soube escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Fiquei com medo Fiquei com medo E fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Minha cara metade É você O meu amor Saber o revoada Eu bate o marquinho Aqui no braço Eu vaneci o ao vivo Socorro brito Confecções Mocinha pra pra Maria Aquele abraço Hashtag paredão Sente o grave A lua com certeza Está de prova Mas tô dizendo Claro que vivi sem você O vento dá seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer A lua com certeza Está de prova Mas tô dizendo Claro que vivi sem você O vento dá seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua Soubesse falar Queria que ela Fizesse um favor Pra mim Te encontrar E te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Eu vou voltar Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Deu uma volta Pra mim Galvânia e Silva Vivo Passadeiro Revada A lua A lua Com certeza Está de prova Mas tô dizendo Claro que vivi sem você O vento dá seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer A lua Com certeza Está de prova Mas tô dizendo Claro que vivi sem você O vento dá seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua Soubesse falar Queria que ela Fizesse um favor Pra mim Te contar E te falar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim Esperando Ela voltar Pra mim Bora DJ Ló Tchau 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 Obrigado.